Muito bem, você deve estar se perguntando por que Repórter Vesgo está com esse boneco, esse óculos ridículo. É porque eu estou aqui disfarçado. Que belo disfarce, né? Por quê? Existe uma pessoa que ninguém nunca entrevistou. Ele, Túlio Gadelha. Nunca vi mais gordo, nem mais magro. Não vejo nada. O atual namoradão de Fátima Bernardes. Ele que tem os seus 29 anos de idade, que é o ninfeto de Fátima Bernardes. A internet entrou em polvorosa quando eles começaram a namorar. O William Bonner até curtiu uma foto dos dois. É o que nós veremos hoje. Uma entrevista exclusiva com ele. O namoradão de Fátima Bernardes, Túlio Gadelha. Pai, perdoai-me. Eles não sabem o que fazem. Você gosta de assistir o Jornal Nacional? Eu vejo mais a Bandeirante. Eu vou achar. Claro, faz bem aí, ó. Mas nós temos o jornal lá que o William Bonner faz, que ele fala boa noite. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Como é que é? Boa noite. Quem você acha que tem o melhor boa noite? O William Bonner ou o novo namorado da Fátima? Ele trabalha na Bandeirante? Não, não é o Boechat. Você viu os memes, você sabe o que é meme? Peito. Não, não é mamilo. É meme. Baby. Memé. Bem, eu sei lá. Me dá uma informação. Vocês gostam de ver hoje, eu não gosto não. Ah, ué, então vamos falar das mulheres. Você prefere a Fátima ou prefere a mulher do Bonner? Não conheço a mulher do Bonner. Então tá difícil, tio. Não. Tá difícil da gente chegar a uma conclusão, não é verdade? Você prefere o boa noite do William Bonner ou do novo namorado da Fátima? Eu prefiro o boa noite de você. Pode estar falando aqui comigo. Boa noite. Como será que é o boa noite do namorado da Fátima? O que eu vou saber é você, camarada. Eu não sei nem, eu nem entrevistei ele ainda. Eu também sei nem que é um maluco. Eu não conheço, os caras eu nunca vi, mas quando eu não é mais magro. Peraí, peraí que a Fátima tá chegando lá. E o que a senhora acha que mantém essa paixão aí? Em primeiro lugar, eu acho que o amor, né? Sabe quando ela acorda braba, por exemplo? 56 anos, tem que conhecer, né? É, mas às vezes as pessoas vivem juntas e não se conhecem. É verdade. Então tá bom. Quero que você saiba que eu estarei aqui. Boa noite pra você. Tá maravilhosa. Parabéns pela simpatia de sempre. Você é muito linda, sabia? Muito obrigada. Você veio dançar hoje com a sua filha, Fátima? Eu vim dançar com a academia. Desce gostoso, desce, desce gostoso, desce, desce gostoso assim. Sobe gostoso, sobe, sobe gostoso que meu bico hoje fala por mim. Você já dançou hoje numa vinheta da Rede Globo, você lembra disso? Eu lembro. Parabéns, tá bem? É Fátima com o novo namorado. Tá gostando dessa nova fase, Fátima? Eu vou descer. Hein, Fátima? Gente, obrigada. É isso aí. Obrigado, viu, Fátima? Mas nós temos uma entrevista exclusiva com ele, o namorado de Fátima Bernardes. Que coisa, né? Que maravilha, hein? O que é a tecnologia, né? Ô, você que é o Túlio? Tudo bem, cara? Como é que coincidência que te encontrar aqui, beleza? Você fez um grande sucesso agora com a Fátima Bernardes. Todo mundo gostou, aprovou o casamento, virou um... O casamento não, o namoro, né? Eu já tô virando um casamento já. Virou meme na internet. Você sabe o que é meme? Peito. Hã? Peito. Não. Você viu os memes, não? Vi alguns, eu vi alguns. Você nasceu em Recife, né? Sou recifense, isso. E você é militante também? Tentou entrar pra política duas vezes, né? Justamente. Você não prefere entrar agora na malhação, nas novelas, já que você tá lá agora já com a Fátima Bernardes? Repórter da Fátima Bernardes, fazendo um encontro com ela todos os dias. Acho que eu não tenho talento pra isso, não. Lá na sua cidade, a mulherada que não dava bola pra você agora que você tá com a Fátima, voltou a quem sabe te dar bola ou não? Não, continua do mesmo jeito. Respeita com qualquer namorado. E essa diferença de idade, pra você não atrapalha? Existe um preconceito das pessoas? Não, eu não percebo, não. Pra gente, não tem. Eu acho que é isso que importa. E você se dá bem com o William Bonner? Você se dá bem com o William Bonner? Você se dá bem com o William Bonner? Não conheço pessoalmente. Você chegou a falar em alguns momentos mal da emissora que a sua namorada trabalha. Você continua reafirmando ainda aquele posicionamento lá no Twitter? Essa pergunta é a pinga-fogo. Sabe a pergunta pinga-fogo? É, eu sei como é. Você tem o privilégio de fazer o encontro com o Fátima Bernardes todos os dias. E pra terminar isso, eu gostaria só de te dar um bom dia. Eu gostaria que você falasse boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Vou te dar um presente aqui. Vários bombons aí pra você comer o seu encontro com a Fátima. O Bon Bonner. É o bombom aí das festas de fim de ano. Eu vou comer, pode deixar. Pode dar um sabor desagradável e também pode empelotar um pouquinho. Por favor, coma o Bonner. Porque na verdade eu não sei o que você pode fazer nos encontros com o Fátima. Essa foi mais uma matéria sem pé nem cabeça. Nenhum outro site, nenhum portal conseguiu essa entrevista sem pé nem cabeça com o namorado da Fátima. A Rede Globo inteira tentou, mas nós do pânico, sempre muito sem pé nem cabeça, conseguimos essa entrevista. Então você aí de casa vai poder escolher hashtag boa noite Bonner ou hashtag boa noite. Qual o nome dele mesmo? Túlio? Esqueci o nome dele, desculpa. Pode começar a votar. Quem ganhar vai ganhar um encontro com o Fátima. Muito obrigado e até a semana que vem com mais uma matéria sem pé nem cabeça. Um abraço. Boa noite e até amanhã. Eu vou comer. Agora só falta você. Ei! Agora!